Boa noite, boa noite a todos. Meu nome é Wagner e hoje vamos apresentar nosso nono web seminário com o tema BI e soluções fiscais. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que se registraram e que estão aqui presentes. Muito obrigado. Eu sei como cada vez mais o tempo é algo precioso para a gente que vive correndo, entre trabalho e atividades de casa. E é muito bom tê-los aqui e saber que vocês estão correndo atrás de mais informações de conhecimento. Vai ser ótimo compartilhar conhecimento com vocês hoje. Bom, o tema de hoje surgiu da ideia inovadora entre Inquest e SPL Fiscal em criar um módulo de análise para trabalhar o mundo de informações que hoje as áreas fiscais das empresas possuem. Porque cada vez mais com alterações de leis, com o SPED crescendo sua abrangência, é estratégico e muito importante para as empresas olharem para essa área, olharem para a área fiscal. E a gente sabe como o BI, a inteligência desse conceito que é o BI, pode trazer ganhos enormes para a área fiscal, para a área tributária da empresa. Então é isso que a gente vai falar um pouco hoje, que é dessa inteligência fiscal. Seguindo, esse é o nosso roteiro de hoje. Eu já comentei com vocês sobre a abertura aqui, falei rapidamente. Vamos falar sobre o GoToMeeting, que é essa ferramenta que a gente está utilizando. Sobre a Inquest, mas o nosso grande assunto de hoje é o BI, soluções fiscais. Depois vamos ter alguns minutinhos para recados e ao final teremos as dúvidas, que a gente vai abrir para vocês mandarem dúvidas, para a gente responder para vocês. Aqui é a ferramenta, como utilizar o GoToMeeting, que é essa ferramenta que a gente está usando. Então a gente tem o botão para minimizar a tela, a barra de ferramentas. Vocês podem expandir a tela, deixar a tela inteira e podem mandar sugestões, perguntas, comentários, durante toda a apresentação. Ao final da apresentação a gente vai abrir para as dúvidas, mas durante toda a apresentação vocês podem escrever, comentar, que a gente vai estar aqui, eu vou estar respondendo aqui. Então por favor, podem mandar, não fiquem com dúvidas. Esse momento é para tirar, para somar as informações e para a gente trocar ideia também. Então podem mandar, fiquem à vontade. Inquest. Bom, o que é a Inquest? A Inquest é uma empresa de inteligência e tecnologia. A gente existe para ajudar as empresas a resolver seus problemas com informação. A gente sabe como cada vez mais o volume de dados, o volume de informação das empresas cresce. E como é cada vez mais difícil tirar valor disso. É isso que a gente faz. Assim a gente analisa e apresenta a informação, deixa essa informação rápida de ser utilizada e simples de ser entendida. Para que os gestores, diretores, as áreas de análise consigam tomar decisões melhores. Ok? Tá, mas como é que a gente faz isso? Como é que a Inquest faz isso? Trabalhamos com implementação de projetos de Business Intelligence com softwares ClickView e HelloFim. Além de desenvolver projetos, a gente também faz o licenciamento e o treinamento em cima dessas licenças. Quer dizer, a gente está próximo do cliente, mas o cliente também tem liberdade total para trabalhar com as ferramentas e para melhorar a sua análise de dados. Ok? Essa Inquest é isso que a gente faz. SPL Fiscal e Inquest é dessa parceria da SPL Fiscal, que é uma empresa focada em outsource fiscal, focada em soluções fiscais e a Inquest. Focada em BI, focada em Business Intelligence, que a gente se uniu para criar esse modo, um pouco do que a gente vai apresentar antes. Mas primeiro falar sobre a área tributária, por que é importante hoje, por que a gente teve essa ideia de criar esse modo de inteligência, esse BI fiscal. Bom, como eu já me apresentei, eu sou o Wagner, estou aí na foto, estou na parte superior aqui. Bom, aqui na Inquest eu sou responsável por toda a área comercial e de relacionamento. Então eu estou à frente de toda a parte de busca de clientes, de parceiros, mas também estou à frente desse projeto que é o Web Seminário, que agora em dezembro completa um ano e que para a Inquest é extremamente importante, porque leva conteúdo relevante e relacionado à área que a gente é especialista. Então são temas sempre em volta do Business Intelligence, sempre com relações que a gente traz aqui para levar conteúdo, para levar conhecimento para vocês. Então essa também é a nossa missão, falar e levar conteúdo de BI para vocês. Aqui comigo eu tenho como convidado o Luciano Silva, nosso convidado e parceiro. Luciano Silva tem 20 anos de experiência na área de tecnologia da informação com foco em gestão estratégica. Há 12 anos atuando como sócio-diretor responsável pelas áreas de serviços de consultoria e suporte e mais recentemente atuando como diretor executivo da SPED Soluções Fiscais. Especializado em gestão de equipe de BPO fiscal e projetos de implementação de sistemas fiscais, como SPED e nota fiscal eletrônica. Obrigado, muito obrigado pela presença, Luciano, por estar aqui hoje com a gente no evento e passar todo o seu conhecimento, falar sobre o SPED, sobre a área fiscal e sobre isso que a gente está criando junto. É um prazer tê-lo aqui. Pessoal, eu espero que vocês aproveitem ao máximo o seminário, que aproveitem essa hora, façam perguntas, anotem aí e aproveitem ao máximo. A gente está aqui para levar conteúdo, mas também para receber feedbacks, retornos. Vamos aproveitar essa hora da melhor maneira possível. Ok? Muito obrigado novamente, Luciano. A palavra é sua. Obrigado, pessoal. Bom evento. Obrigado você, Wagner. Boa tarde a todos. E vamos lá, então. Bom, eu vou iniciar aqui a nossa conversa de hoje à tarde, falando um pouquinho sobre o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. É importante porque, a partir dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai ter, a gente cria aí um pano de fundo para poder explicar como que a gente decidiu aí, junto com a Inquest, endereçar algumas das dificuldades que as empresas estão tendo, junto com uma solução de BI. Bom, então, falando sobre o SPED, é o Sistema Público de Escrituração Digital. Um pouquinho antes de entrar aí no que significa o SPED, imagino que, provavelmente, algum de vocês já conhece, para alguns talvez seja novidade, mas para todos vocês, eu tenho certeza que a gente vai passar boas informações. Então, antes de falar do SPED, vou fazer um comentário sobre a alteração de legislação tributária no Brasil. Então, desde 88, a última Constituição, foram mais de 300 mil mudanças, alterações aí nas regras e leis tributárias, o que dá uma média aí de 31 por dia. Quer dizer, isso é muita coisa, então, para acompanhar, manter um sistema, uma equipe de profissionais atualizadas e que possa acompanhar isso, é um desafio muito grande. Então, as empresas têm passado aí, nos últimos anos, por esse desafio. Agora, do ponto de vista da administração tributária, como que anda aí a arrecadação? Essa é uma estatística interessante, a fonte é o IBPT, e essa estatística dá conta de que, de 2001 a 2011, a arrecadação tributária no Brasil cresceu 264%, o que representou 92%, pouco mais de 92%, acima do IPCA. Quer dizer, a arrecadação, a arrecadação não para de crescer, a gente ouve isso o tempo todo na mídia, e isso significa que o governo criou uma máquina e hoje ele é extremamente competente nesse processo de instituir normas e de arrecadar tributos. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e tem um sistema, hoje, arrecadatório e de controle fiscal extremamente sofisticado. E parte desse processo veio, dessa melhoria, veio com o SPED. Então, antes do SPED, o que a gente tinha? Uma empresa que, dependendo hoje do ramo de atividade, da quantidade de empresas e estabelecimentos, os locais geográficos, os municípios, os estados em que ela está instalada, ela pode ter até 170 obrigações, acessórias fiscais diferentes para entregar. É um número enorme de tributos, tem que lidar com as três esferas, o governo e a questão tributária é descentralizada, tem assunto que é federal, tem assunto que é estadual, municipal, a própria Constituição permite que o município e os estados legislam sobre assuntos fiscais, então, antes, esse mundo do papel e das complicações fiscais, era muito difícil. Agora, o que a gente tem? O SPED. Então, o SPED, ele é um projeto novo e ele mudou a forma, mudou radicalmente a forma como a empresa se relaciona com o físico. Então, hoje, esse relacionamento é um relacionamento eletrônico, ele se dá hoje através, principalmente, do envio de informações através de e-mails digitais. Então, um exemplo disso é a nota fiscal eletrônica, o próprio SPED fiscal, então, as empresas estão hoje enviando informações o tempo todo a partir de seus sistemas RP ou sistemas especialistas para o fisco. Esse projeto, ele foi importante para o governo, é meio óbvio, porque o governo passa a ter mais informações e mais meios de fiscalizar as empresas, mas também, de certa forma, foi bom para as empresas e ele ajudou algumas empresas com questões, por exemplo, como concorrência desleal. Então, algumas empresas que pagam seus impostos corretamente têm que concorrer com empresas que só negam impostos e isso gera diferenças de preços e a competitividade fica comprometida, tanto é verdade que muitas empresas apoiaram e participaram ativamente do desenvolvimento do projeto do SPED, do projeto da nota fiscal eletrônica junto com o fisco. Também é bom para a sociedade, porque reduz o uso de papel, então tem uma questão ecológica, hoje é uma realidade, hoje são milhões de notas fiscais eletrônicas emitidas todo mês, isso reduziu drasticamente o uso de papel. Então, tem todos esses benefícios aí. O que está envolvido no SPED? Muita coisa. É um projeto que ainda está em andamento, ele não foi totalmente concluído. A gente já tem hoje previsto para esse projeto toda a questão da escrituração contábil, passa a ser eletrônica, a escrituração fiscal que envolve os impostos, diretos e indiretos, financeiro, a questão da publicação de balanço, existe também um plano de migrar aquela publicação do balanço das empresas que vai para o jornal para um meio eletrônico, a própria nota fiscal eletrônica que eu comentei, que já está sendo amplamente utilizada em âmbito nacional, mais recentemente os impostos federais, PIS, COFINS, entraram em uma obrigação chamada SPED de contribuições, CTR é o conhecimento de transporte eletrônico, já é uma realidade também hoje, cupom fiscal eletrônico vai substituir aquela impressorinha fiscal que a gente vê no restaurante, no supermercado que emite o cupom fiscal, que tem toda uma complexidade por trás daquilo, uma memória fiscal, um lacre e toda uma complicação para o fisco controlar o que está sendo transacionado, isso também passa a ser eletrônico e outras coisas mais como o e-social que também está por vir. Então o governo gostou muito do que ele montou, tem ajudado, a gente viu que a arrecadação não para de crescer e ele agora vem instituindo aí uma série de novas obrigações. Então o que que, por exemplo, está envolvido no SPED? Contabilidade, todos os lançamentos, saldos, diário, razão, livros de entrada e saída de movimentação de notas fiscais, inventário, apuração, controle e diversas obrigações acessórias por segmento para todos os impostos estaduais, federais e outras obrigações específicas que algumas empresas têm que entregar, por exemplo, regimes especiais. É um mundo de informação. Se vocês imaginarem somente o arquivo digital do SPED fiscal que é enviado mensalmente para o fisco, já tem mais de mil informações diferentes. Então se você multiplica isso por municípios, dependendo da quantidade de empresas e estabelecimentos que uma determinada companhia possui, do ramo de atividade, os estados em que ela está instalada, o multiplicador de guias, de obrigações, de arquivos digitais e de informações que têm que ser transmitidas, ficam na casa de milhares de informações todos os meses. Então assim, lidar com isso realmente é um desafio. Os projetos que já foram implantados, o fiscal contábil contribuições e os documentos eletrônicos, que está em andamento o E-Social, que trata de informações basicamente de folha de pagamento, funcionários, admissão, férias, esse tipo de coisa, apuração do imposto de renda, lucro real, presumido, LALUR, e o cupom fiscal eletrônico que eu comentei. Esses projetos aqui já começam a entrar a partir do ano que vem. Bom, e o que o governo tem como objetivo com tudo isso? Obviamente, atingir as metas fiscais e aí, leia-se, aumentar a arrecadação. Ele tem o poder de criar leis, jurisprudência, para otimizar essa máquina, obriga os contribuintes, porque para ele é simples, basta inventar alguma coisa e publicar uma normativa, as empresas têm que assumir esse custo implementar, então ele pede o maior número de informações, da forma que lhe convém, no prazo que é mais adequado, e as empresas têm que se adaptar a isso. E aí, ele passa a ter mais mecanismos para, inclusive, aumentar a autuação. E fica para o contribuinte esse desafio enorme de acompanhar as mudanças legais, ajustar sistemas, processos, treinar as pessoas, porque a evolução é muito grande, então quem é um profissional hoje da área fiscal, além de todo conhecimento técnico, jurídico, tributário, ele também tem que se atualizar muito em questões tecnológicas, porque a gente está falando agora, não é mais papel, estamos falando de arquivos digitais, além de fazer tudo isso, preparar tudo isso, enviar tudo isso periodicamente ao fisco, ele ainda tem que ter contingente, estar preparado para atender fiscalizações, porque elas ainda acontecem, o fisco tem hoje um mega servidor, onde ele armazena todas essas informações, e está cruzando dados de diversas fontes, e com isso ele direciona os trabalhos de fiscalização. Ele pode enviar autuações e multa automaticamente, hoje, por e-mail, por exemplo, e dependendo do que ele detecta nas informações, ele direciona o trabalho de campo dos fiscais. E aí, por último, não menos importante, talvez o maior desafio das empresas, é como manter a alta administração da empresa, e em última instância, os acionistas atualizados acerca dos riscos que a empresa está correndo. Então, hoje, não é exclusividade de uma ou outra empresa, qualquer empresa que você fizer um trabalho de validação, auditoria, consistência dessas informações fiscais, você vai detectar que, em maior ou menor grau, existem erros, esses erros estão sendo enviados ao fisco, existem fiscalizações em andamento, e existe aí um risco fiscal, que pode envolver impostos recolhidos indevidamente, obrigações, acessórias que foram entregues e que vão ter que ser retificadas, isso tem um custo, eventuais autuações, então, todo esse risco fiscal, como que a gente quantifica isso, monitora e informa a alta administração e os acionistas. Isso é um desafio constante. E, falando nos riscos, a questão de tornar todo esse processo muito automatizado, imagine o seguinte, quanto mais a empresa investe em sistemas e em tecnologia para a área fiscal, mais automatizado é o processo, um processo em último grau de automação, você está recebendo documentos eletronicamente, está enviando, de seus fornecedores, por exemplo, está enviando documentos eletronicamente, está produzindo informações do ARP e uma das contas é o próprio fisco. Então, assim, como que você monitora tudo isso? Como que você avalia e reduz o nível de exposição? E essa questão de errar já está lá na mão do fisco. Na hora que você viu, já foi. E aí, vem a autuação. Bom, aqui um exemplo de um processo. O que envolve um processo hoje fiscal? Se as empresas possuem hoje, a grande maioria, um software ARP, que pode ser um ARP nacional ou internacional. Um ARP nacional, amplamente difundido, TOTUS. ARPs internacionais, SAP, Microsoft, Oracle, por exemplo, tem muitos dos outros. A questão do ARP é importante para nós na área fiscal, por quê? O ARP pode tratar de uma forma melhor ou pior a questão de como ele armazena e permite a entrada de informações fiscais de uma empresa. O que isso significa? Dependendo da forma como eu implementei o ARP, eu posso ter portas abertas para gerar informações inconsistentes. Se eu trabalho com ARP internacional, é um desafio muito grande para qualquer empresa internacional, manter um sistema no mundo inteiro que atenda todas as questões locais de cada país. Porque não é só o Brasil que tem uma legislação fiscal complexa, existem outros países. Então, como manter um ARP assim, que atenda todos os países? É um desafio para empresas locais, um pouco mais fácil. De qualquer forma, dependendo da complexidade da empresa, ela precisa ter um software complementar fiscal. Isso é comum no mercado, principalmente empresas multinacionais, empresas com grande volume ou com grande complexidade, elas têm um software. Então, nesse desenho eu estou mostrando o quê? Se você tem um ARP, se você tem um software complementar, você tem que fazer os dois conversarem e o objetivo final disso é gerar um arquivo para o SPED. O que está envolvido nesse processo e que pode gerar erros e inconsistência nas informações que você envia ao fisco? Por exemplo, parâmetros no ARP. Um parâmetro mal feito, ele pode gerar um erro. Hoje, no processo de um ARP, informações fiscais estão sendo produzidas a todo momento. Por exemplo, num pedido de compra. Quem que faz o pedido de compra? O comprador. O comprador não necessariamente é um especialista na área fiscal, mas ele hoje produz uma parte das informações fiscais. Se você tem um parâmetro errado, tem um processo errado, uma pessoa que não foi adequadamente treinada, você está começando a criar uma base de informações erróneas ou inconsistentes. E aí você tem regras de negócio, que você também aplicou no seu processo e que também podem gerar erros. Você deveria estar fazendo validações e consistências, quer dizer, todo esse processo de implementar um ARP, desenhar processo, implementar uma solução fiscal e colocar a empresa para operar, atender a um negócio, que é comprar, por exemplo, comprar, estocar e revender, você pode fazer isso de forma tranquila, o que não quer dizer que você está produzindo as informações fiscais adequadas do ponto de vista do fisco. Então, que impactos que isso tem para a empresa? Ajustar os sistemas, garantir que você tem uma base de informações unificadas e íntegra, que você, em algum momento do seu processo, está validando essas informações do ponto de vista fiscal antes de enviar ao fisco. Ter uma avaliação do seu risco, do seu nível de exposição fiscal e ter isso medido e controlado de alguma forma. E existe agora a questão da assinatura digital, que acompanha os arquivos e hoje isso traz uma responsabilidade muito grande para o contribuinte ou o responsável legal por essas informações da empresa, que pode ser um diretor ou um contador. e isso está ligado com questões até de, por exemplo, previstas em código penal. Então, hoje, se a empresa causou algum dano ao fisco, manipulou alguma informação, ou pode ser mal interpretada em algum momento, essas pessoas estão se responsabilizando por essas informações e estão sujeitos até para responder por crime contra a ordem tributária. Então, isso é um pouco assustador mesmo. E por que a Receita mudou isso? Por que ela inseriu a certificação digital, essa assinatura? É como, por exemplo, o imposto de renda hoje, pessoa física. Eu posso baixar o programa, preencher uma declaração, cadastrar o CPF de qualquer pessoa e transmitir. Ou seja, o fisco não tem como saber se fui eu mesmo que transmiti a minha própria declaração. Não existe uma garantia disso. Agora, com o SPED, todas as informações que são enviadas para o fisco, alguém dentro da empresa assinou digitalmente e é o responsável legal por isso. Isso traz aí uma série de implicações jurídicas. E aí é importante você também ter registro, controles, restrições, se for o caso, a manipulação e acesso aos dados. Os arquivos do SPED e da nota fiscal eletrônica, eles são arquivos num formato texto, é um formato aberto, qualquer um entra, altera, mexe. Então, é preciso ter uma governança sobre tudo isso aí para reduzir esses riscos. Bom, e falando de soluções no mercado hoje, é provável que na empresa de vocês, vocês tenham alguma coisa parecida. Hoje a gente tem sistemas fiscais, que são voltados basicamente para gerar as informações fiscais e fazer um bom sistema fiscal, também faz uma auditoria dessas informações, antes de gerar os arquivos digitais. Existem ferramentas de cruzamento de dados que também ainda são produtos novos no mercado, existe ainda alguma instabilidade em relação a isso, na medida que quando você contrata uma ferramenta que cruza diversas obrigações, ou audita e analisa esses arquivos, você se depara com uma série de relatórios de erros e de inconsistências, que alguém tem que analisar isso, tem que entender se aquilo faz sentido, porque é um desafio enorme para empresas que produzem ferramentas de auditoria e cruzamento de informações, porque cada empresa tem suas particularidades, cada ramo de atividade tem também suas questões específicas, existem regimes especiais, existem erros ou condições que já são conhecidas dos contribuintes, então, após tanta informação que você recebe de erros, de inconsistência, de problemas de cruzamento, como analisar tudo isso? Como tirar as conclusões, estratificar, organizar e endereçar isso? A área de TI está sempre com um backlog enorme de coisas para realizar. Os usuários e o time fiscal está também muito atarefado para manter o dia a dia e cumprir com os prazos, já é um desafio enorme. Todo mundo trabalhando horas adicionais, final de semana, então, sobra muito pouco tempo e braço, muitas vezes, para você poder estar analisando tudo isso. Então, essa questão, para mim, leva a gente para uma reflexão, que aí a gente pensar nesses parâmetros que eu vou colocar. Então, sistemas fiscais. Então, a gente diz que eles geram as obrigações fiscais. Se eu tenho resolvido isso na minha empresa, ótimo, eu tenho um bom sistema que gera minhas obrigações. O sistema de gestão é o nosso RP. ele é a origem das informações, é onde tudo nasce. Inteligência fiscal. Onde está a inteligência fiscal? Aí é uma questão um pouco até filosófica e subjetiva, mas eu diria o seguinte, na minha visão, a inteligência fiscal está na empresa hoje. Você tem um departamento fiscal, não sei se você terceirize tudo isso para alguém, você tem lá uma controladoria, uma área contábil, uma área fiscal, e você tem pessoas competentes, que têm conhecimento, que têm informação, que conhecem o negócio, que têm experiência, e conseguem entender tudo isso que a gente está colocando aqui. Qual é a questão por trás dessas pessoas? Elas não têm hoje, talvez, tempo suficiente para lidar com coisas de ordem mais estratégica, planejamento tributário, falta muitas vezes braço para isso. Mas, vamos dizer que a gente tem aqui um ponto, que é a inteligência fiscal. Do outro lado, a gente falou de milhares de informações, centenas de milhares de informações diferentes. faz sentido, parece fazer todo um sentido a gente agrupar essas informações, um data warehouse, um banco de dados, mas com um propósito fiscal, onde eu vou organizar e estruturar essas informações de uma forma que aquele time que tem a inteligência fiscal possa entender e possa usufruir daquilo. que, na nossa visão, eu entendo que é um formato diferente. Por isso que um sistema fiscal, nessa hora, criar um banco de dados fiscal parece ser uma coisa interessante. E aí, o que a gente faz com tudo isso? Uma vez estruturado tudo isso, a gente tem algumas ações que a gente pode tomar. Então, diagnóstico, entender, identificar onde estão os problemas, classificar esses problemas, estratificar e montar um plano de ação. Para quê? Obviamente, aprimorar o RP, que já foi investido muito dinheiro no RP, aprimorar os processos, treinar as pessoas, otimizar tudo isso que a empresa já possui. Como que você faz isso? Uma consultoria pode ajudar, parte você pode ter dentro de casa esse conhecimento, parte você pode trazer de fora. O outsourcing é uma boa alternativa, na medida que você pode terceirizar parte desses processos fiscais, por exemplo, aqueles que não agregam muito ao negócio e deixa a parte mais estratégica, o planejamento tributário, aquela análise e controle de mais alto nível com a equipe interna. E os trabalhos mais operacionais você passa para uma empresa especializada. E aí, a questão da tecnologia que a gente falou, dos sistemas fiscais, cruzamento de dados, etc. E aí a gente abre aqui a questão do BI fiscal. Já que eu estou pensando em estruturar tudo isso, e fazer um melhor uso dessa minha inteligência fiscal, esse conhecimento que as pessoas têm, para reduzir esse risco de exposição, faz todo sentido você ter uma ferramenta, um produto que possa ter uma... te dar uma visão e uma forma diferente de interagir com esse mundo de informações. É um pouco do que a gente vai mostrar agora aqui na ferramenta. Bom, eu vou sair da apresentação e vou entrar aqui no produto. Bom, como é que foi estruturada então essa solução de BI? Ela está dividida aqui em quatro setores. Eu vou começar aqui pelo calendário fiscal. A interface é bastante intuitiva e ela segue uma estrutura similar em cada uma das quatro partes. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo uma coluna de filtros, onde todas as informações que eu estiver visualizando à direita, tanto nos gráficos como nessas listas aqui, eu consigo fazer uma seleção por esses filtros. Então, aqui eu tenho, por exemplo, empresa, estabelecimento, um período que eu posso determinar e aqui alguns filtros específicos. No caso do calendário, qual que é o objetivo, o que a gente imaginou aqui? Como a gente sabe que as empresas têm um volume enorme de obrigações para entregar e essas obrigações têm prazo, têm data, têm um calendário fixo, determinado e divulgado pelos agentes municipais, estaduais e federais. Então, eu tenho data para recolher o imposto, eu tenho data para entregar uma declaração, eu tenho data para transmitir um arquivo. E essas datas, elas têm que ser cumpridas. Se você não cumpre, você atrasa, você paga a multa e as multas são pesadas. Então, o que a gente imaginou? Um local onde você pudesse cadastrar, isso já vem com a ferramenta, todas aquelas obrigações que a sua empresa, todo estabelecimento, para todos os estados e todas as esferas você tem que cumprir. Então, aqui eu tenho uma lista, então me mostra qual é a empresa, o estabelecimento, a UF, qual é a data que eu tenho que entregar e que obrigação é essa. E qual o status, como está isso? O que a gente tratou aqui em termos de status? Então, eu posso ter, qual a situação da obrigação? Ela pode ter sido não entregue ainda, ou entregue no prazo, ou ela foi entregue atrasada. Então, aqui, do lado esquerdo, eu tenho aqui os filtros, e eu consigo visualizar isso. Outra questão que a gente colocou, ela sendo entregue, a gente teria que ter uma forma de visualizar como isso ocorreu, um pouco antes disso ocorrer, na verdade. Então, eu analiso aqui o status. O que o status me diz? Se está em dia ou se está atrasado? Então, é isso que eu quero fazer. Eu tenho um prazo, tenho uma data de entrega de uma determinada obrigação, e eu quero saber, eu sou um gestor, eu sou um líder, que está monitorando um grupo de pessoas, e dezenas ou centenas de obrigações que têm que ser entregues, e eu quero saber, está em dia ou está atrasado? E muitas vezes, até o que nos interessa mais ainda, é aquilo que está em dia, que é esse exemplo aqui, que eu estou mostrando com o mouse, quer dizer, ela está em dia, mas eu tenho pouco tempo hábil para executar. Então, o que significa isso? Risco de atraso. Como que a gente faz isso? É feito um parâmetro na ferramenta. Então, eu indico que, para aquela obrigação, o prazo ideal é que ela fosse entregue antes de 24 horas, ou antes de 48 horas do prazo. Então, quando eu entrar nesse período de 48 horas de antecedência ao prazo final, ou, por exemplo, 24 horas, ela coloca em alerta, ela fala, olha, está em dia, só que você tem o risco de não entregar, ou já está atrasado. E aí, eu posso fazer aqui uma série de filtros, para visualizar e navegar sobre a informação. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui nesse gráfico de pizza, que ele me mostra uma proporção do que está atrasado, que está em dia, eu clico aqui no que está atrasado, e ele já atualiza para mim a lista embaixo, eu já sei que tem essas duas obrigações aqui, que por alguma razão não foi entregue e está em atraso. Posso usar também os filtros de data, tenho esse gráfico aqui que me separa por data de vencimento da obrigação. Então, aqui, posicionando numa data, eu consigo saber o que já passou e o que vem pela frente. Posso filtrar, por exemplo, por agente. Então, eu quero saber todas as obrigações relativas à Receita Federal. Então, eu venho aqui, clico, e também atualizo a minha informação. Então, esse é o calendário. Tem um outro item aqui, que a gente colocou, que é o processamento. O processamento, ele está ligado, em geral, a algum software fiscal. Por exemplo, a SPL tem uma solução fiscal, essa solução fiscal faz a geração dos arquivos, e o BI aqui, ele está apontando para uma base onde ele controla a geração dessas obrigações. Como eu disse, se eu posso ter milhares de obrigações para gerar, e isso acontece na prática hoje em muitos clientes nossos, seria interessante eu saber como está esse processamento. Então, aqui no gráfico eu visualizo. desses processos que estão executando, por exemplo, num servidor para gerar esses arquivos, o que foi concluído, o que está concluído com o erro, o que ainda está em execução, o que ainda está pendente, e da mesma forma aqui eu posso também selecionar e fazer algum filtro para visualizar, por exemplo, o que está concluído com o erro, e aí eu tomo algumas ações em cima disso. Todas as telas aqui do sistema, os dashboards, os gráficos, as listas, eu tenho aqui esse ícone onde ele me permite fazer uma exportação para vários formatos, incluindo o Excel, que ajuda muito a gente, e a questão de outros formatos, por exemplo, como o PDF e outros aqui. Então, eu falei aqui da questão do processamento, é importante para a gente monitorar o que está acontecendo, a questão do calendário fiscal, e agora eu vou passar aqui para a auditoria. Então, a auditoria, qual é o conceito que está por trás aqui do BI na auditoria? Lembra daquele fluxo que eu coloquei, que a gente tem um software RP, em algum momento eu preciso de um software fiscal. Esse software fiscal pode fazer parte do próprio RP, ou pode ser um software externo. Em qualquer das situações, seria interessante que ele fizesse as tais validações, consistências, auditoria. Por exemplo, o software da SPL, é um software que antes de você gerar os arquivos, ele faz essa auditoria. O resultado dessa auditoria, são erros ou advertências. Então, aqui eu tenho uma lista de erros ou advertências nesse arquivo. Então, por exemplo, o valor total da capa, o total da nota, é diferente da soma dos ítomos. Então, a gente já verificou um problema aqui numa determinada empresa, num estabelecimento, numa nota fiscal. E aqui eu resumo isso num gráfico. Então, eu tenho aqui, por exemplo, na minha base, está carregado o mês de fevereiro e o mês de março. Eu tenho aqui 9.170 erros no mês de fevereiro, 11.000 no mês de março, e eu consigo visualizar embaixo uma lista desses erros. Então, mais uma vez, aqui do lado esquerdo, eu tenho como fazer filtros por empresa, por estabelecimento, por UF, ou, por exemplo, por tipo de erro. Então, eu quero... Aí cai aquele conceito de estratificar os problemas para analisar. Então, eu quero visualizar primeiro erros de CFOP inválido para uma nota fiscal de entrada. É um tipo de erro que uma auditoria pode te mostrar. Então, eu seleciono aqui, clico nesse botão, ele atualiza para mim os gráficos, e eu passo a ter aqui uma lista atualizada disso. Aqui em cima, eu não comentei ainda, mas eu tenho uma outra forma de filtrar a data, que é essa barra aqui de rolagem. Então, aqui eu consigo selecionar, depende do que eu tenho na minha base. Eu posso ter um ano na base, dois anos, posso ter alguns meses, e aí aqui eu vou fazendo uma navegação em cima do período. Então, se eu seleciono um ano, ele me estratifica por mês. Se eu seleciono um mês, ou um período menor, como eu tenho aqui, ele vai me estratificando por semana. Então, é uma barra inteligente que ajuda você a navegar no volume de informações que você tem na base de dados, que pode ser um volume grande. Vou limpar aqui de novo. Também posso acessar esses erros olhando aqui no gráfico de pizza. Então, eu quero, por exemplo, listar esses 346 erros que estão aparecendo aqui. Eu clico aqui no gráfico de pizza, ele atualiza para mim. Então, desses 346, 92 em fevereiro, 254 em março. E aqui eles estão listados aqui embaixo. Se eu quiser, posso exportar novamente para o Excel, um Word, um PDF, ou qualquer outro formato. Eu vou testar aqui, gerar um relatório em PDF. Isso é importante porque, dependendo dos erros, eu posso ter que enviar isso para alguma pessoa em específico. Então, eu atacho, envio por e-mail. Então, está aqui o relatório que eu gerei em PDF, poderia ser um Excel ou outro formato. Então, limpo aqui. Vou resetar as informações. Então, esse é o módulo de auditoria. Então, tenho aqui um outro tópico, nosso último aqui, que são os documentos fiscais. Essa visão é realmente muito interessante, muito usual para as pessoas da área fiscal. Mais uma vez, aqui do lado esquerdo, tem filtros por empresa, filtros por estabelecimento. Posso usar a data, o período. Tenho aqui filtros específicos dessa visão. Então, tenho situação do documento, tenho, por exemplo, o CFOP e tenho a UF. E aqui ele me separa. Então, eu tenho esse pílpico por estabelecimento. Então, tem uma separação dos documentos, o valor contábil, que é o valor total da nota por estabelecimento, ou por UF. Aqui em cima, eu tenho separado por entrada e saída. Então, no período que eu estou posicionado, eu tenho fevereiro e março. Total das entradas, total das saídas, valor contábil. Posso vir aqui e alterar, tenho uma visão, por exemplo, por ICBS. Então, o total de ICBS de entrada foi 49 mil em fevereiro. Essa é a informação que eu visualizo aqui. Ou por situação de documento, também posso mudar aqui para ICBS. Ou um resumo por CFOP, que interessante também, ICBS. Eu posso voltar para o valor contábil. Aqui eu navego essas faixas de cores, elas me indicam, cada uma é um CFOP. Então, por exemplo, CFOP 5101, eu tenho 408 mil que é referente à venda de produto do próprio estabelecimento. Aqui uma visão por situação tributária. Também vou mudar aqui o imposto. e ele estratifica para mim. Embaixo ele me lista. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, um filtro. Vou escolher uma filial, filial Barra da Tijuca. Vou descer aqui no CFOP. Vou escolher um aqui. Por exemplo, compra de material para uso e consumo, que é uma operação de entrada, para filial da Barra da Tijuca. Selecionei esse aqui. Ele já atualiza meus gráficos. Aqui, essa operação não tem ICMS, só tem valor contábil. Então, foram R$ 463,00. E os gráficos atualizados. Tem que estar em branco porque não tem valor. Todos os impostos não são obrigatórios para todas as operações. Vou jogar o valor contábil aqui. Aqui embaixo, uma listagem das operações somente da filial Barra da Tijuca e somente dessa operação. que eu também, mais uma vez, posso vir aqui e exportar para o Excel, Word, PDF, diversos formatos. Abro meu relatório. Então, é importante que isso dá uma independência maior para o usuário da área fiscal. Flexibilidade. Importante lembrar aqui também que a plataforma onde foi construído é uma plataforma extremamente poderosa. Isso significa que ele pode ser ampliado para outras visões, outros dashboards. Como a gente viu, a quantidade de informações que tem aqui numa base fiscal é muito grande. Então, dá para fazer muita coisa com isso. A empresa tem que considerar essa base fidedigna porque ela está informando isso ao físico. Então, por que não usar essa base de informações para analisar N outras coisas? Esse produto, ele tem, vai ser evoluído, tem sido evoluído, então, não é um projeto, é um produto pronto, que está disponível para uso. E a cada mês, a gente está implementando novas funcionalidades, novas visões. Então, é um produto que tem uma expectativa de crescimento muito grande. Bom, pessoal, dado o nosso tempo aqui, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a presença de vocês aí e a oportunidade de estar mostrando um pouquinho desse trabalho que a gente fez. No final, tem meu e-mail, tem dados de contato. Fico à disposição para vocês agora para as perguntas. o Wagner vai falar mais um pouquinho e também, depois, a qualquer momento, fique à vontade para entrar em contato comigo. Vou passar para o Wagner daqui, obrigado. Obrigado, Luciano, pelo tempo e pela palestra. Foi muito boa. Bom, eu quero passar os recadinhos. Por favor, mandem as dúvidas, podem escrever para a gente dúvidas, questões que vocês querem levantar sobre o tema ou sobre o módulo que o Luciano acabou de apresentar. rapidamente, esse web seminário está sendo gravado e vai ser a partir da semana que vem, a partir do dia 21, ele vai estar disponível tanto no website da Enquest quanto no YouTube. Então, a gente vai passar um e-mail para todo mundo avisando quando estiver disponível a gravação. Também amanhã, a gente vai estar disparando para vocês uma pesquisa, para colher feedbacks, para saber o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar, se ficou alguma dúvida, algum problema, ou também para sugerir os próximos temas, outros assuntos, o que vocês querem ver aí para a gente poder colocar. A gente está preparando a agenda de 2014 e a gente está preparando muita coisa bacana para vocês. Está ok? E para dezembro, para o próximo mês, a gente tem um web seminário sobre Exasol. Exasol é um banco de dados em memory, é um banco de dados focado para análise, focado para trabalhar um grande volume de dados de forma muito rápida para ter análise de maneiras que até hoje não eram possíveis. É uma ferramenta alemã e hoje é considerado o banco de dados mais rápido do mundo. Então, ele é bem diferente, ele está chegando com bastante força aqui no Brasil e a gente vai falar um pouquinho dele no próximo web seminário, no dia 12. Está ok? Bom, vamos para as perguntas. Eu tenho aqui algumas coisas que a gente anotou, mas pode mandar mais coisas. Pessoal, por favor. Bom, a gente tem uma dúvida aqui do Vinícius, uma dúvida bem interessante. Ele coloca aqui, Luciano, se o RP gera erros para envio de dados ao Fisco ou para gerar o arquivo de envio, a correção desses erros deve ser no RP, na solução fiscal, se essa solução existir, ou no arquivo que é enviado para o Fisco. Ô, Vinícius, essa pergunta é muito interessante, excelente pergunta, e é um assunto que a gente tem debatido bastante. Então, o que acontece? Quando uma empresa investe milhões de reais num software de RP, num projeto que envolve a empresa toda, a gente tem que dizer que esse software deveria tratar todas as questões. E ele é o grande banco de dados e a fonte de informações como até eu mesmo disse durante a apresentação. Então, qualquer correção no dado deve ser feita por uma questão de governança no software de origem que é o RP. O que acaba acontecendo aí um pouco mais na vida prática? Uma vez que uma transação já ocorreu no RP, já foi feita a contabilização, às vezes é difícil ou quase impossível refletir essa correção na origem. Você não tem mais tempo, informação, condições ou pode ser tecnicamente inviável fazer isso. E aí você tem um tempo muito curto que é o tempo de ajustar tudo isso e enviar a informação para o fisco. Então, na prática, o que acaba acontecendo? Se você tem, por exemplo, um software fiscal, você faz alguns ajustes nesse software fiscal para garantir um envio correto das informações. Obviamente, você documenta tudo isso e tem que gerar internamente atividades para que seja corrigida a origem. E aí, quando corrigir a origem, que eu digo, não é corrigir o dado, corrigir o processo que gerou esse dado incorretamente. Seja ele um parâmetro no RP, colocar uma trava numa entrada de dados, dar um treinamento para o usuário, fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Então, por isso que a gente fala sempre em minimizar a exposição e reduzir, porque acabar a gente sabe que é impossível. Em algumas situações, é inviável fazer dentro do módulo fiscal também. Por quê? Por exemplo, se você usa um software, por exemplo, como o TOTUS ou algum outro software nacional, você, dependendo do seu processo, dependendo de como ele foi implementado, dependendo de alguma situação que, por exemplo, o usuário ou alguém gerou algum erro na base de dados, você também pode não ter tempo hábil ou ter condições técnicas de voltar e corrigir. E aí, às vezes, até a própria solução fiscal não te permite isso ou você não tem velocidade para fazer aquilo. Ou, o que é mais comum, quando você está falando de dados legados, eu tenho que retificar informações do passado, eu tenho que corrigir informações de um sistema que eu já até desativei e eu estou, por exemplo, sob uma fiscalização. Aí não tem jeito. Aí você vai acabar tendo que trabalhar direto naquele arquivo que você vai entregar para o fisco, que é o pior cenário que você deveria fazer. Por isso que, por exemplo, a SPL, que é uma empresa especializada nesse assunto, quando a gente trata de dados legados e você não tem outra alternativa que não seja corrigir direto no arquivo, o que a gente faz? A gente disponibiliza na nuvem um software fiscal nosso, faz a engenharia reversa dessas obrigações, carrega no sistema e abre uma tela e várias funcionalidades para que você possa corrigir, reauditar e gerar novamente as obrigações, mantendo aí pelo menos um banco de dados, que é uma forma mais segura de armazenar as informações. Obrigado, obrigado, Luciano, e vamos para a próxima do Fernando. A solução pode ser implementada com qualquer software fiscal? Qual o tempo aproximado? Bom, a solução que a gente apresentou hoje aqui, ela nasceu conectada e ela é nativa e ligada ao software fiscal da SPL, que é um software fiscal de mercado, que hoje está rodando em centenas de empresas e algumas dessas empresas já estão usando essa ferramenta. mas nada impede de que ele seja usado e implementado com qualquer outra solução de mercado. A grande diferença que a gente vai ter nessa situação é que eu vou ter que migrar os dados do software fiscal para uma base de dados que o BI enxergue, porque o BI hoje, esse produto que foi apresentado aqui, ele não está conectado a todos os softwares fiscais do mercado. então existe aí um trabalho de conexão e integração de informações que, assim, não é complicado, hoje já faz parte hoje de qualquer projeto fiscal, quem trabalha com software fiscal está acostumado a fazer integrações porque a gente extrai informações do ERP, então isso é possível. O tempo médio de implementação da solução a gente estima em 90 dias, esse é o tempo médio, depende da complexidade do porte da empresa, pode ser mais rápido, se a empresa for muito complexa, a gente, em geral, em até 90 dias disponibiliza. Bacana, muito bom, obrigado, Fernando, quiser mandar mais perguntas, espero que tenha ficado claro. Nesse caminho, a Ana pergunta aqui, como é formado o Data Warehouse do BI? Quer dizer, até um pouco em cima dessa resposta, como é formado um banco de dados separado, aqui ela faz esse questionamento? Bom, uma grande vantagem aqui da tecnologia, desse produto, que usa o framework da Yellowfin, que é uma empresa internacional, um dos líderes de mercado de soluções de BI, é que esse produto não requer um banco próprio, próprio, que a gente tecnicamente no mundo do BI, seria um banco OLAP, que é um banco todo estruturado para você poder ter essas visões. Então, ele não requer isso, então ele consegue acessar diretamente um banco transacional. Aí, volto um pouco para a questão anterior, quem tem o produto da SPL, ele acessa nativamente a tabela de documentos, de notas e de informações do próprio sistema. Então, eu não preciso de uma segunda base. Para implementar essa solução com outros softwares fiscais, aí a gente teria que criar uma base para o BI, mas é uma base relacional Oracle, SQL Server, transacional comum. Ótimo, obrigado. Obrigado, Ana, pela questão. Agora, a gente tem uma pergunta aqui do Paulo, bem legal. Hoje, o SPED vem mudando, vem crescendo, conforme você colocou, Luciano. Onde você acha que vai parar? Quer dizer, acha que isso vai ter um fim ou nunca vai parar? É um monstro que vai sempre correr atrás do empresário e das empresas? Quer dizer, nossa opinião, para onde vai esse caminho do SPED e do FIS? Bacana. Bacana, bem legal essa pergunta, bem interessante. Eu gosto de falar disso. Até um pouco antes de responder para onde vai, eu estou há pelo menos 15 anos atuando nesse mundo como empreendedor em empresas de solução para a área fiscal e tributária. a gente ouviu uma coisa antes disso que você perguntou que era assim, mas uma hora por exemplo o RP isso aí vai simplificar e a SAP ou a Microsoft ou a Oracle eles vão incorporar tudo isso no produto e isso vai virar uma coisa tão comum que uma empresa como a sua de soluções fiscais ela vai não vai existir mais. Aí eu ficava pensando isso, eu falava porque um dia acho que isso aí não vai não vou ter mais empresa porque eu não vou ter mais esse negócio mas assim a coisa não para porque a criatividade do físico não tem limite o apetite dele para arrecadar é gigante ele implementa para ele implementar novas obrigações ele não pergunta para ninguém eles se reúnem instituem uma norma publicam no diário oficial e todo mundo tem que cumprir então as empresas costumam dizer nossa eu tenho aqui pessoas trabalhando equipes que não estão trabalhando para mim elas estão trabalhando para o fisco a KPMG que é uma empresa de auditoria ela fez uma pesquisa alguns anos atrás e ela avaliou que uma empresa no Brasil ela pode gastar entre 3 e 4% do faturamento com custos operacionais para atender a questão fiscal brasileira isso eu não estou falando de carga tributária isso não é imposto isso eu digo custo de pessoas sistema mão de obra para poder trabalhar essas informações agora você imagina 3 ou 4% é quase dependendo do ramo de atividade é um lucro da empresa uma empresa de varejo pode ter uma rentabilidade dessa então assim 3 ou 4% da receita de uma empresa para você manter pessoas trabalhando para o fisco porque é isso que elas estão fazendo é uma coisa absurda e só que o governo tem essa prerrogativa então onde vai parar isso eu acho que não para porque o ano que vem já tem com o eletrônico já tem rede social tem outros projetos que estão sendo discutidos a tecnologia vai sim avançando e simplificando muitas coisas então isso não para tem uma história engraçada o nosso tempo aqui é curto eu vou contar bem rapidinho que é quando começou o projeto do SPED quando começou o projeto do SPED eles a receita federal avaliou e falou nossa nós vamos precisar de um servidor muito grande para poder receber e processar essas informações então vamos comprar esse servidor aí contrataram uma empresa nos Estados Unidos e foram comprar o servidor quando entraram o pedido de compra do servidor foi parar no governo dos Estados Unidos e aí foi boicotar suspensa a compra do servidor porque o governo americano uma agência do governo de segurança teria que aprovar porque o servidor é tão sofisticado que aí o governo americano falou mas peraí o que o Brasil está querendo fazer será que eles estão fazendo bomba atômica vão simular alguma coisa o que eles querem fazer com esse computador aí teve que uma missão do Brasil lá explicar o projeto do SPED e porque precisava dessa tecnologia e o apelido desse para quem não sabe desse servidor aqui no Brasil é o T-rex o T-rex é esse mega infraestrutura de processamento que está lá na receita então assim a coisa vai longe eu não reclamo Obrigado Obrigado Luciano Obrigado Paulo pela pergunta Poxa legal Bom agora a gente vai para a última desculpa a gente já está com o tempo estourado então vamos para a última aqui da Karen Bom ela pergunta Luciano quem seria o usuário desse BI fiscal a área tributária da empresa o contador se a empresa não tiver um portrait se não tiver essa área ou a diretoria para ver o que está acontecendo na área então quem é o público quem vai utilizar esse módulo de BI Bom mais uma boa pergunta eu diria o seguinte sempre uma ferramenta de BI é uma ferramenta de gestão e uma ferramenta de controle e uma ferramenta de governança então assim a diretoria qualquer que seja ela diretoria financeira ou a diretoria contábil o CFO ou o CEO não importa qualquer qualquer pessoa nesse nível seria interessante ser um usuário eles sempre gostam de controlar e ter dashboards e saber o que está acontecendo então isso funciona sim para essas pessoas mas a gente está trazendo aqui uma proposta adicional porque BI ferramentas de inteligência de negócio muitas vezes a empresa já tem hoje e a nossa proposta aqui foi criar um projeto empacotar isso e simplificar o que foi refletido obviamente no custo esse produto extremamente competitivo em termos de preço para que a gente pudesse trazer isso também para a área operacional então quem quem é a pessoa que poderia estar usando isso gerente da área fiscal tributária aquele líder aquela pessoa que está ali cuidando do dia a dia que é responsável pelas entregas pelo pagamento dos impostos se gerou o arquivo se não gerou aquela pessoa que monitora que é um líder então assim isso que eu acho que é bacana desse projeto porque ele pode ser levado para o dia a dia operacional para aquelas pessoas que são os líderes do departamento fiscal e que hoje carecem disso eles tem isso como hoje um Excel eles tem uma planilinha Excel e ficam lá marcando o que foi feito o que não foi feito o que falta fazer etc do Luciano ele comenta Luciano que na primeira parte da apresentação você comentou sobre erros do RP que o RP pode trazer erros quer dizer os RP eles não têm como gerar essa visão fiscal como organizar essa parte fiscal para a empresa a pergunta é muito interessante realmente a gente tem se deparado com isso ao longo de tantos anos então principalmente o CEO da empresa o presidente da empresa a alta administração sempre faz essa pergunta porque imagina nós vendemos um software complementar para a área fiscal e a empresa nos pergunta mas eu já investi milhões aqui comprando um RP e você estava dizendo que o RP não consegue validar criticar e atender de forma correta a questão fiscal e a gente infelizmente a resposta é sim o RP não consegue porque o foco dele é outro os processos no RP eles são construídos por uma consultoria que implementa o RP o RP ele precisa ser flexível o suficiente para que quem está implementando esse RP crie condições facilitações e deixe o usuário às vezes de uma forma mais livre por isso que a gente fala que tem muitas portas abertas porque o propósito do RP é comprar vender estocar mercadoria atender um processo operacional e nessa hora pode passar alguma coisa isso não tem jeito isso é questão de configuração do RP agora imagina o dia a dia de quem usa o RP então por exemplo num processo de um RP muitas das informações fiscais elas são imputadas no sistema por exemplo pelo comprador na hora que ele vai comprar uma mercadoria ele está fazendo classificação de informações de alíquota ele está dando informações que vão servir para a área fiscal e ele muitas vezes não tem esse conhecimento o RP não foi preparado para isso então assim RPs nacionais tendem a resolver um pouco melhor os produtos por exemplo da TOTS são um pouquinho melhor para isso produtos internacionais como RP Microsoft Oracle tem muita dificuldade outra questão aquilo que eu coloquei imagina se a legislação muda todo dia 31 vezes como que uma empresa que mantém um software com dezenas de milhares de clientes no mundo inteiro ela vai conseguir aplicar essas alterações então uma empresa que produz um software fiscal focado e que tem uma equipe de especialistas acompanhando a legislação e alterando o sistema para aquele fim tem condições de fazer isso melhor ótimo obrigado obrigado Luciano pela resposta e também Luciano pelo envio da pergunta pode mandar outras perguntas aqui a gente tem uma pergunta da Flávia em que momento do fluxo de informação fiscal esse módulo atua quer dizer em que parte ali dos sistemas do envio da informação esse módulo pode atuar a gente entende que o melhor ponto para ele atuar a forma como hoje ele está concebido isso poderia ser diferente a flexibilidade é grande mas o momento que a gente está entendendo aqui como ele está criado hoje ele vai ver as informações de uma base de dados fiscal o que é uma base de dados fiscal de um software complementar fiscal ou da base de informações fiscais de um RP então o ideal é que você olhe essa aplicação analise essas informações no meio do processo então o que é o meio do processo eu recebi documentos fiscais eu emiti notas fiscais eu produzi uma base de informações de clientes fornecedores produtos quem criou essa base de informações no processo do RP então terminou um mês eu tenho essa base de informações o que eu tenho que fazer com isso fazer apuração de imposto e gerar obrigações acessórias que são esses arquivos que são enviados para o fisco então no meio desse processo seria pertinente você analisar e olhar essa ferramenta isso mais do ponto de vista do calendário dos processamentos e do resultado da auditoria aquela outra parte dos documentos ela ela você pode usá-la a qualquer momento o que significa isso mesmo depois de recolhido o imposto entrega as obrigações todo o processo concluído encerrado alguém na empresa pode usar essa base de informações para fazer qualquer tipo de análise então por exemplo planejamento tributário como que os impostos que impacto tem os impostos no preço do meu produto hoje para eu fazer esse tipo de análise eu uso questões fiscais e tributárias de legislação mas para fazer algum tipo de simulação seria interessante também extrair algumas informações históricas para poder através de algum método estatístico checar e criar essas projeções então você também pode usar ele num momento futuro aí no processo Obrigado vamos para a próxima Existe limite de volume de dados para esse módulo para a leitura como como é isso existe um limite tudo que sai dos sistemas e vai para o físico passa por ele A ideia é exatamente essa absolutamente todas as informações que vão para o físico elas até um pouco antes desse módulo eu estou sempre falando do software fiscal porque o software fiscal é como eu disse é uma boa estratégia para lidar com isso então se eu sei que eu não posso confiar no RP então eu poderia ter um software fiscal então o que eu trago para o software fiscal por exemplo a SPL tem um software fiscal eu trago tudo absolutamente tudo e mais um pouco quer dizer eu tenho todas as informações que eu vou enviar para o físico e até algumas informações adicionais eu tenho nessa base e esse módulo está linkado a essa base e aí eu posso ter acesso a todas as informações que em algum momento eu vou estar enviando ao físico Perfeito essa pergunta quem fez foi o Silvio obrigado Silvio pela pergunta a próxima pergunta é do Roberto quando o erro é apontado quer dizer quando a gente tem ali no painel nos grids alguns erros é possível fazer edição do BI antes de enviar para o físico como é que fica isso quando eu acho erros como é que eu edito isso o BI ele não nasceu para que você possa corrigir o erro nele ele é uma uma ferramenta para que você possa visualizar os erros estratificar classificar organizar e entender o que eles são a correção dos erros dos problemas aí existem algumas estratégias para você fazer isso a teoria do mundo do ERP nos diz que você tem que corrigir isso na origem então você volta no ERP e faça suas correções dentro do ERP às vezes não há tempo hábil para fazer isso você tem um prazo para entregar e para você fazer a correção na origem ou é impossível ou é muito complexo ou você vai ter que investir recursos e você por exemplo consegue resolver para que aquele erro para que aquele erro não aconteça no futuro mas o que já aconteceu você vai ter que lidar com ele então aí a OBI não é a ferramenta é para você corrigir o erro a ferramenta é um software complementar fiscal ele sim permite que se for o caso que você corrija as informações Obrigado obrigado vamos para a última pergunta a gente já está dando o nosso horário última pergunta Luciano vem do Fernando é possível acessar essas informações esse painel por mobile por outras aplicações como é que é o acesso a esse painel como ele é feito a solução a solução ela é totalmente web então de qualquer dispositivo por exemplo um móvel que você tenha um navegador você consegue ter acesso e existe também é uma uma das possibilidades que vem junto com a plataforma você utilizar apps aplicativos por exemplo para iPad onde você consiga também ter aí um acesso até mais estruturado para o próprio dispositivo mas a ideia é exatamente essa que você liberte um pouco o usuário também a tecnologia está aí para isso para que ele possa analisar e monitorar por exemplo o caso do próprio calendário tem alguns clientes nossos que trabalham assim já então ele vai embora para casa mas ele sabe que está em uma época muito difícil tem uma fiscalização ou tem um volume muito grande de coisa para fazer tem gente trabalhando no final de semana ele tem como monitorar como anda o trabalho o que está sendo processado o que foi entregue o que não foi isso ajuda bastante Obrigado Agora para fechar surgiu uma pergunta final para não deixar encerrar com perguntas o Sérgio coloca para a gente no caso além de analisar a base vocês analisam o XML exportado? Bom essa ferramenta ela não analisa o XML diretamente ela tem a visão sobre uma base de dados mas um XML ele pode ser carregado numa base de dados e aí a partir daí você consegue visualizar isso na ferramenta porque o que acontece nós temos dois pontos aí esse XML essa pergunta é bem interessante dois pontos que poderiam envolver isso primeiro é auditoria como eu faço a auditoria do XML a ferramenta de BI ela não faz a auditoria do XML você tem que ter algum produto que faça auditoria que pode ser um software fiscal complementar como a SPL tem um software assim e dentro desse software está embutido um módulo de auditoria então o BI não faz a auditoria da mesma forma ele não lê o XML um outro software tem que carregar esse XML por exemplo o software da SPL ele também tem um módulo de um armazenador de XML que a gente chama então eu posso encotar meus XML ele vai fazer a guarda ali no momento que eu carreguei nessa base eu passo a ter a visão aqui tanto a visão do resultado da auditoria como a visão do conteúdo que é aquela tela que eu mostrei dos documentos fiscais que é a base daquilo ali daquelas informações todas que estão ali estão lá no XML Perfeito Obrigado eu gostaria novamente de agradecer a todos os conectados aqui todas as pessoas que viram que participaram que investiram seu tempo aqui para ver nosso web seminário obrigado a todos boa noite e principalmente obrigado Luciano pela presença pelo tempo pela parceria e por por essa palestra e por essa aula sobre SPED sobre área fiscal além de apresentar o módulo de BI fiscal foi excelente muito obrigado pessoal obrigado uma boa noite para vocês meu e-mail está aí fiquem à vontade para entrar em contato comigo se eu puder ajudar com qualquer outra coisa vai ser um prazer obrigado boa noite obrigado obrigado novamente a todos uma ótima noite para vocês e a gente se vê nos próximos web seminários e eventos em quest abraço e até tchau